Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Bruno Oliveira, continuando os estudos da nova lei de licitações. E hoje nós vamos finalizar a parte de habilitação. É o artigo número 70 da nova lei, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre a questão da documentação. Ao longo dos artigos sobre habilitação, nós falamos sobre uma série de documentos que são relevantes. Sobre esses documentos, o artigo 70, ele vai dispor quando esses documentos podem ser dispensados, substituídos. Então, fiquem atentos ao que prevê o artigo 70. Mas antes disso, não se esqueçam de curtir esse vídeo e também se inscrever no nosso canal, tá bom? Além de me seguir lá no Instagram, arroba professor Bruno Eleitoral. Então, bora para o artigo 70. Olha só o que ele prevê. A documentação referida neste capítulo, então, nós falávamos muito sobre a questão da habilitação, sobre toda aquela documentação de habilitação. Ela pode ser, olha só, apresentada em original, cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração. Então, original, cópia ou outro meio que a administração, ela admita. Agora, a questão da substituição que eu comentei. Substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que haja previsão no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei. Terceiro, dispensada total ou parcialmente nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de 300 mil reais. Qual desses incisos que vocês acham que será cobrado em prova? O terceiro, obviamente. Então, muito cuidado com ele. Quando que a documentação pode ser dispensada? Ela pode ser dispensada de forma total ou parcial? Em quais situações? Entrega imediata, contratações com valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitação, para compras em geral e terceiro, contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de 300 mil reais. Ok? As empresas estrangeiras que não funcionem no país deverão apresentar documentos equivalentes na forma do regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal. Ok? Então, agora, nós fechamos o artigo número 70 e vamos continuar a lei 14.133 com o capítulo 7 sobre o encerramento da licitação, que será o artigo número 71. Tá bom? Mas isso fica para o próximo vídeo. Então, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.